E aí Já aqui né, dá uma brincadinha aí É encarnado Ah vai tudo ar pro estouro né É x9 Beleza então rapaziada Caminhãozinho do Jack aí Já deu um grauzinho Pra fazer a misturida em metro Pra botar no documento E agora ele vai botar aquela sereia Semana que vem e vai erguer mais Ele diz Vai deixar de ponta Assim já ficou alto Ficou da altura do VM né Cabelo embaixo certinho Aí Tu é doido Mas ficou top Aqui no No Ziz adesivo No Zezo Imagina Ele falou que Vai deixar essa parte aqui Lá ó Digamos assim né Vai ficar a uma altura do campo E aí E aí Fabrício também tá aqui Meteu o barata lá ó O verdureiro O verdureiro Aqui é o verdureiro original né Aí é verdureiro das origem ó O badanão aí do Ismael Foi pra nós pegar Não ter uma feiçãozinha lá né Ah não tem feição quase né Agora não tem uma feiçãozinha Agora é periga pegar De certo pagasse também essa pintura da badana né Ah eu paguei pra colocar o badanão Ah deve ter né Aí ficou top né cara Colocou né Colocou né Colocou agora é Matou ó Matou ó O badanão é louco Quanto vai botar nele também Vai botar Quanto vai botar Rio do Jack Ele tem que deixar assim né Vai ver mais por favor É muita loucura Agora tu tem que trocar os faroletes né O viado Ué mãe tem que botar um grande no meio cara Mas tem Não mãe fica os focos errados ó Ou alinha tudo os focos certinho tá ligado Não mãe Porque ali ó Tá um foco ali Um foco aqui Murilo o troço pra ficar louco tem que ser um virado pra cá Aquele pra lá e um no meio Aí cruza os raios tá ligado Cê lembra do jacirana Que o jacirana tinha O jacirana era uma barra inteira aqui ó Tá ligado Tipo Ô aquele era forte cara Ó que clarinha vem cara Ô de noite aqui cara Os gachinhos botaram farol alto atrás de mim cara Porque esse aqui tá Tipo uns raios tá ligado É igual do meu lá O meu lá é só um É um quadradão E ele é só no meio Ele dá tipo uns raios assim Mais alto assim É cara o cara olhar no retrovisor assim E ele só dá os Ó os caras metem farol alto atrás cara Escuta o trapo né É mano É mano Petri Ficou zero né Não é a mesma borracha Tinha contado pra ir 3 meses a borracha nova Vai carregar quando pra subir? Descarreguei hoje não se asa Descarregou hoje? Descarregou hoje? Descarregou hoje 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 O Daniel, vamos lá colar o adesivinho do lado, gente. Bora, bora, bora. Fizeram mais geral. Contrate já seu trocador de lâmpada. Ramon, Anastácio. Serviços 24 horas. A disposição do cliente. Daniel, vim para o Rio de Janeiro. 1.000 e 1.000 utilidades. 1.000 e 1.000 utilidades. Faz até um serviço depois do horário. Isso aí eu deixo para ti. Não, eu não. Esse é o teu fora. Ô, Jaque. Ô, Jaque. Ô, Jaque. Vai botar quantas molas lá na selinha? Na selo. Na tron. Hã? Quantas que tem lá? Eu não contei? Não sei se tem. 30? 30? Tem 30 já. Mais 30, vai aí. Se não fazer 60 por 50. Mais 30 com sobre peixe ou sem? 100 por 59. Tem 30 só no peixe de baixo? Não. Ah, tá. Tá ligado? Com tudo tem mais. Tem mais de 30. Tá, tem 30 só no peixe de baixo, então, no caso. Tem 28. Mais o... Porra. Eu acho que antes, quando estava com o Marquinhos, não tinha tudo isso de mola. É? O menu bom não representava tão alto, cara. O menu bom porque o Marquinhos venceu, né? Ah, velho. Fala direito isso aí, né? Isso aí? Sério? Ah, tu não manda merda. Hã? Tu não manda merda nenhuma. Ué, como que não manda? Não manda nada. Hã? Tô pagando. Pagando nada. Isso aqui é o patrocínio do Offset. Matheus, ó. Ó, Matheus. Te vira. Tá ali pra pagar. Pode agora. Quanto que deu? 80 conto, né? Não. Matheus é 100, né? Ah, viu, ó. Falou que dava, ó. Mandei fazer. Tudo refletivo ainda. Menos o preto, né? Ó, é branco e vermelho. Se lascou. Fazer propaganda no caminhão dos outros, dá não sei. Mas tem dinheiro, né? Tem dinheiro, é, 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 é. Aí, ó. Ô, mas ficou louco, ó. Vai aparecer nas flechas de longe, ó. Não virou lixei ainda. Aqui é os Offset. O modinho de aralanguá. Olha. Nem aparece. Tem que tá mais escuro pra aparecer. Aí vai ficar mais. Fica igual o do GBN lá. Esse aqui reflete mais. Tchau, amarela, refletiva. Amarela, reflete mais. Descolando tudo, né? Tchau, amarela, reflete mais. Tchau, amarela, reflete mais. Tchau, amarela, reflete mais. Tchau, amarela, reflete mais. Obrigado.